Salve, salve galera, salve, salve nação, muito boa noite pra todos, estamos começando aqui o nosso pré-jogo, hoje tem Libertadores, hoje tem Flamengo e só a vitória interessa, vamos falar hoje também aqui do Maracanã, da dupla Flafua aí muito perto, né, de conseguir a concessão de 20 anos aí do Maracanã, teve o lançamento também aí da Uniforme 2, do Manto 2, né, do Flamengo e claro, Léo Ortiz vai estrear hoje, rapaz, então tem muita coisa pra gente falar, né Rafa, meu convidado, que você já conhece muito bem aqui, essa fera aí, Rafael Rabelo do canal Falando de Tática, vamos falar muito desse palestino aí, que parece que vai melhor fora de casa do que em casa, vamos ver, será que o Flamengo tem que ficar aí ligado, né, será que pode preocupar o Flamengo? Agora Rafa, acabou agora também aí, né, Barcelona 3, PSG 2, ou PSG 2, Barcelona 3, eu falo que foi um jogão, mas eu acho que ontem, né, falando de Real Madrid e Manchester City, tu vê que tem mais qualidade, eu acho que são dois times que estão acima realmente, mas mais um belo jogo, Rafinha, que pra muita gente não quer na seleção aí, fazendo os dois gols do Barcelona, o Cris, só jogão na Champions, né, Rafa? Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Caixa, salve, grande Caixa, salve a galera aí do chat, que tá chegando aí, devagarzinho, estamos chegando, o senhor Arthur Rabelo tá aqui no chat, conhecido também como meu filho Caçula, conhecido também como meu filho Caçula, é bom, salve aí pro Arthur, nossos próximos, é, fortalecendo o nosso é bom, né, é um prazer muito, muito legal, Arthurzinho é, é, projeto de analista, sabe, tudo mais um pouco de bola. Nome de craque, nome de craque. Ah, sim, pois é, começa pelo nome de craque. Cara, jogão, né, jogo legal, né, agora o senhor Donnarumma aí, fala aí, Caixa, o que que você acha do senhor Donnarumma? Porra, viciado em entregar, hein, cara. Ele gosta, né, cara, apesar que tem muita gente naquele PSG ali, que parece que não tem aquela veia de ser campeão, né, cara, sabe, eu sinto muito isso, tem jogadores e jogadores, tem jogador que, meu irmão, cheira título, porra, onde ele vai, ele ganha, e tem jogadores que parece que tem aquela síndrome, meu irmão, que, porra, é bom jogador, são bons jogadores, mas, porra, pra ganhar título é um problema sério, Raul. Concordo, concordo, concordo. Mas o senhor Donnarumma é viciado em falhar em jogo grande, cara, que coisa impressionante, cara, que isso. Ele sai, ele falha, ele não sai, ele falha também, porque ele não saiu, né, ele saiu pra interceptar aquela bola do primeiro gol, se interceptou mal, aí no descanteio ele não sai, fica parado, gol dos caras, porra, não é possível, cara, não é possível. Na pequena área, né, o Cristian se subiu na pequena área, pô, sozinho. Eu, particularmente, Rafa, não gosto dessa marcação, não, do PSG, não, meio individual, né, cara, assim, a gente viu na semana passada o Milionários marcando, assim, o Flamengo, né, eu, particularmente, gosto de uma marcação zona ou mista, alguns jogadores marcando, né, ali os jogadores mais altos e tal, mas, né, tendo aqueles caras pra atacar a bola ali, quem se aproveita muito bem, né, dessa marcação individual acaba fazendo gol, né, foi o que aconteceu hoje, né, com o Cristian se grandão sendo marcado por um jogador menor, mas subiu sozinho, na pequena área, né, e fez o gol da vitória, isso pra mim faz diferença. Sim, ele mudou essa marcação, o Luiz Henrique, não sei porquê, não tava marcando assim, não, aí só dois, acho que só dois marcando zona, né, dois ou três, e o resto todo mundo individual, quer dizer, uma marcação majoritariamente individual. Quando foi ver, a bola tava dentro da rede, o Cristian se entrou e fez um gol, o Pedro entrou e deu um lançamento lindo, né, os caras entraram, a estrela do Chave também hoje tava brilhando, botou os caras, os caras resolveram o jogo, né, e o Rafinha também bem demais, hein, cara, Rafinha, o segundo gol, então, é um golaço absurdo. Pra mim, o garoto ainda, vai oscilar. Tem alguém, tem alguém, eu sei se é minha internet que tá ruim, a galera pode dar um feedback aí, mas é a minha que tá ruim, né, acho que a do Rafa tá boa, a minha que tá, vocês estão escutando bem o Rafa aí? Acho que foi a minha que ratiou aqui. Agora, o tal do Iamal também, né, cara, isso aqui é garoto ainda, vai oscilar, pô, jogou demais pela seleção inglesa lá contra, pela seleção espanhola contra, né, o Brasil. Hoje, tomaram a decisão errada, demorando, prendendo demais a bola, não soltando. Teve uma bola no primeiro tempo, acho que foi o Gudogan, se não me engano, que passa sozinho, pô, ele não solta, né, cara? Então, é a minha que o pessoal falou, valeu, Andrei, obrigado. Cara, não solta a bola, foi bem substituído, aí o Rafinha mudou de lado, né, o Nuno Mendes marca mal ali, não fecha ali, não deixa aquele espaço, né, cara, daquela janela de passe entre o Beraldo e o Nuno, e o Rafinha vai muito bem, um passe sensacional do Pedro e o Barcelona com o pé aí na classificado pra semi, né, cara? Partida um pouco abaixo também do Beraldo, hein, o Leva ganhou todas nele, todas. Você viu o Rudiger ontem infernizando a vida do Haaland, em cima, bota o pé, empurra, chateia, incomoda, aí o Beraldo marcando o Leva, só faltava falar, não, pode passar aqui, seu Levan Davies, fica tranquilo, fica à vontade, fica à vontade, você tá aqui, pô, não pode, né? Zagueiro, né? Pô, tem que chegar junto, tem que ir, pô. Então, tava muito fácil. Segundo tempo, o Luiz Henrique troca o Lucas Hernandes com o Marquinhos, bota o Marquinhos mais próximo do Beraldo, porque se o Beraldo perde do Leva, o Marquinhos tá cobrindo, e aí melhorou um pouquinho, né? Aliás, o Luiz Henrique foi bem no intervalo demais, né? As trocas que ele fez, o time, tanto é que o time faz dois gols com cinco minutos, né? Jogadores têm mérito, obviamente, mas o Luiz Henrique foi bem demais na forma como ele muda o time, bota o Dembélé centralizado, deixa o embapia mais à esquerda, como ele gosta de jogar, e foi bem demais. Mas depois, o Barça conseguiu revirar. Mas seu Beraldo, seu Beraldo, pode dar esse mole pro cara como Leva, não, cara. É o Leva ali, tu tem que estar o tempo inteiro colado no cara, não pode dar esse mole, não. É porque assim, Rafa, eu que não assisto todos os jogos do PSG, achei a escalação meio confusa ali, né, cara? Tinha o Lee, tinha o Dembélé, aí o Asens, tava meio confuso ali com o embapia, com muita gente. No segundo tempo, ele conseguiu distribuir melhor o time dele ali, mas acabou tomando, né, o gol ali, né, de... já derrota ali, mas tá tudo aberto aí pro segundo jogo, o Lewandowski é bom pra caramba, joga demais, vai voltar o Pedro com mais ritmo, ou seja, o Barcelona vem muito forte. Eu, particularmente, gosto muito do tal do Araújo, né, cara? O Araújo aqui pra gente, zagueiraço, né, o uruguaio aí, né, zagueiraço, o uruguai vem muito forte também aí, né, com a seleção lá, com o Bielsa. Vamos lá, Rafa, tem mais alguma coisa pra acrescentar do jogo aí? Sabe que a gente tem um pré-jogo? Hoje vai ser aqui, eu vou pro Maracanã aí, né, galera? Vou sair daqui, vou pro Maracanã, tem mais alguma coisa pra acrescentar aí? Não é uma análise, né, galera, do jogo, é apenas uns comentários, né, aqui do jogo, aqui de PSG 2 e Barcelona 3. Algo mais a acrescentar, Rafa? Não, é isso aí. O Barcelona resolveu se reencontrar na temporada, né, o Xavi anunciou que ia sair, depois que anunciou que ia sair no meio da temporada, né, que ele vai sair, né, quando acabar essa temporada, né, o time nunca mais perdeu, mas é que pode, né, futebol é muito maluco, né, mas enfim, arrumou a defesa um pouquinho, né, hoje tomou dois gols, né, mas melhorou um pouquinho mais a defesa ultimamente, que era a fortaleza do time na última temporada, o campeão espanhol tomando pouquíssimo gol, esse ano tava uma peneira na virada desse ano, cara, janeiro, fevereiro, era o time que mais tomava gol no mundo, não é isso? Na Espanha, na Europa, não, era o time que mais tomou gol, se não me engano, no recorte de janeiro, no mundo inteiro, aí ele consegue ajeitar um pouquinho a defesa, né, time nenhum consegue ter resultado com defesa fraca, né, então ele arruma um pouco a defesa do time melhor, lá na frente ele tem talento pra caramba, né, tem jogadores como o Lewandowski, como o Rafi, como o João Félix, pô, enfim, o time é bom de uma Gundogan, a Pedri, enfim, aí, aí, é isso, mas é isso, vambora, vamos falar desse jogo aí daqui a pouco aí do Maracanã. Vambora, e o Atlético de Madrid fez 2x1, né, no Borussia aí, perdeu a chance também de encaminhar a classificação hoje, né, porque tava, né, fácil aí, mas acabou o Borussia fazendo um golzinho no final ali, então, ou seja, tá aberto também, né, pro jogo de volta. Aliás, pedi pra vocês pra subir o like aí, se inscrever no canal, que é muito importante, compartilhar aqui a nossa live, vamos falar de Flamengo e Palestino, antes disso, Rafa, só passar aqui rapidamente, perto de antes, tá colocando ali o manto 2, né, ficou top, ficou bonito mesmo, cara, eu vi, né, cara, eu vou tentar botar uma imagem aqui pra vocês aqui, né, vou pegar aqui que eu esqueci realmente de pegar, mas gostou do manto 2 do Flamengo? Ficou bonito, né, Rafa? Gostei, gostei, eu vou te falar, eu sou meio conservador com isso, meio ortodoxo com isso, eu gosto, gosto mesmo, gosto mesmo, mesmo, mesmo quando tem, quando ele é parecido com aquele, com aquele uniforme 2 de 81, que tem o rubro negro aqui em cima, sabe? Toda vez que faz esse uniforme que tem o rubro negro aqui em cima, aí me pega mesmo, assim, me pega e me pega de jeito, me pega de jeito. Esse eu achei bonito, achei um pouco simplório demais, mas acho que às vezes o segredo do sucesso tá na simplicidade, a Nike, por exemplo, é uma marca que sempre aposta no sobro, no simples e normalmente acerta, né, então esse manto 2 tá simples, tá bem basicão, né, mas tá bonito, tá maneiro, gostei. É, eu tô baixando aqui, galera, já, né, desse manto, acho que ficou bonito, daqui a pouquinho eu boto aqui na tela pra você, que a internet tá dando uma rateada, então, pô, tá difícil aqui, né, de conseguir aqui abrir as coisas aqui, mas daqui a pouquinho, deixa eu ver até se eu consigo mandar aqui, pô. Daqui a pouquinho tá aí, daqui a pouquinho eu boto aqui, né, na tela pra você, mas eu gostei, cara, eu quero saber de vocês também o que vocês acharam aí, né, da, da, da Novo Manto 2 aí, né, do Flamengo, até os caras já estavam no Maracanã, quem viu as entrevistas lá que nós colocamos, nós fizemos lá, é, no Maracanã, quando eu fiz, os jogadores já estavam com essa camisa, né, já colocaram, né, Ivanildo, eu tô só baixando aqui, esperando aqui, que esse WhatsApp web tá cada vez mais difícil, galera, da gente conseguir, né, baixar ele aqui, então, ele é que tá o problema, assim que eu conseguir, Ivanildo, eu boto aqui pra você, tô só esperando aqui, tá, eu já mandei aqui, mas eu tô só esperando pra baixar, vou botar por aqui, só pra galera ver, ó, aqui, ó, já, já eu baixo e boto aqui, ó, mas esse é o manto, né, 2 aí, ó, do Flamengo, acho que ficou bem bonito, o que que você mudaria aí, Rafa? O Douglas não gostou não, botou ali o Douglas Renascimento, falou que não gostou não, o que que você mudaria aí? Não, não mudaria, mudaria nada não, deixa como tá, tá bonito, tá maneiro. Então é isso, daqui a pouquinho eu coloco aqui, tá, galera, só, né, só abrindo aqui, o Igor botou, o Castelo, procede essa do Arrasca ainda sair? Não, não procede ele sair, né, a matéria que veio do Globo hoje, que eu não sei quem foi o autor, falou, fala que o time lá do México, se eu não me engano, o Cruz Azul, vai fazer uma proposta, com 20 milhões de euros, o Flamengo não sendo nem pra conversar, galera, não tem, né, essa possibilidade. Ah, mas, Castelo, se os caras vieram aqui e pagarem a multa, se os caras chegarem aqui, pagarem a multa aí, e o Arrasca ainda quiser ir, um abraço, você pega o dinheiro e vai buscar outro no mercado, mas tem que pagar a multa, qualquer valor, né, depende muito também do jogador, jogador, mas qualquer valor abaixo da multa, tem que, o Flamengo aceitar e o jogador aceitar, então fiquem muito tranquilos, muito calmos, né, por isso aí, Arrasca hoje vem jogando, é capitão do time, tá com moral, acho que não tem nem porquê querer sair, né, agora, nada mais pro México, né, Rafa, eu acho que eu não me preocupo com essas notícias, com essas, com essas supostas, é, 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 propostas que chegam desses lugares, não, e você, Rafa? não percam nem um, nem um minuto da minha, da minha, não gasto nem, não, 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 não crio nenhuma ruga aqui na testa, na monada, pelo amor de Deus, imagina, tem melhor condição, pra, pra, pro México, é, cruz azul, né, tá maluco, cara, tá maluco, até a menor possibilidade, gente, menor possibilidade, esquece, não faz nem sentido a gente ficar perdendo tempo com isso, sinceramente, enfim. Antes da gente falar do jogo aqui, galera, só passar mais uma informação, né, pra vocês, que a dupla Fla-Flu, aí, muito próximo de ter o Maracanã, a concessão do Maracanã, aí, por 20 anos, né, aí, vamos ver se eles vão prometer o que eles prometeram ali, tirar a cadeira, atrás do gol, fazer aquele, né, popular, aquele setor popular, tá, mas tá muito próximo, então, na parte técnica, Flamengo e Fluminense, né, já ganharam do Vasco, o Vasco que tentou o Brusque, o Santos, né, o Botafogo, se tivesse me ligado, ô Rafa, eu tô precisando de campo pra treinar meu time da PUC, mas, se tivesse, né, me ligado, eu colocaria lá, garantia mais alguns jogos lá, com a PUC Comunicação, com a PUC, né, engenharia, mas não me ligou, então, não conseguiu, né, fechar ali, nem os jogos ali, foi com uma pontuação muito baixa, e agora, a segunda parte, que é aquela pontuação, né, que vai da questão financeira, de quanto cada um, né, vai oferecer. Eu tava fazendo umas contas aqui, pelo que a matéria colocou lá da UOL, Flamengo e Fluminense já tem praticamente garantido, é só se tiver uma coisa, desclassificação de alguma situação, porque só, mesmo que perca financeiramente o Vasco ofereça mais a 777, ainda na pontuação daria Fla-Flu, mas, se eles não colocam que já acabou, é porque tem alguma coisa que poderia acontecer ainda, mas tá muito perto Flamengo e Fluminense aí de terem o Maracanã aí, por 20 anos, o Rafa. E aí, vem meio que aquela situação de estádio, a gente fala que a prioridade da diretoria do Flamengo sempre foi o Maracanã, não estou dizendo que o Flamengo não possa vir a construir o seu estádio, mas nós cansamos de avisar aqui, Rafa, que a prioridade dessa diretoria sempre foi o Maracanã, pra mim tá bem claro isso, Rafa. Perfeito, é isso aí, é isso aí. Tô até entrando aqui só um minuto e pronto. Como eu tava falando de like aí, realmente, dá pra vir mais like, hein? Subam o like, então, galera, subam o like aí, que já temos 743 pessoas nesse momento na live, vamos subir o like aí, e vamos se inscrever também no canal falando de tática do meu parceiro Rafa. Vai lá, Rafa. Eu acho que tinha que ter um estádio próprio, né? Parar de ficar a remercier de situações de Maracanã, e aí é Copa América, é não sei o que, é eliminatórias, é não sei, é americano, é não sei lá, cara. Tem sempre alguma coisa, tem sempre alguma coisa. Aí, no final do ano, tem o show do Paul, tem o show da Ivete, tem o show do não sei o que, começo do ano, o gramado tá um pasto. Tem sempre alguma coisa, cara. Maracanã é muito legal, muito bonito, tem o tempo do futebol, tem a simbologia, mas tem que, tem que fazer o estádio. Mas, enfim, eu acho até que essa história do estádio vai dar uma abafada agora por causa da história do Maracanã, né? Vamos ver, vamos ver. Show de bola, Rafa. Vamos falar aqui do jogo, então, galera, que eu sei que tá todo mundo querendo saber, até porque é um jogo importantíssimo hoje. O Sérgio pergunta se o Ortiz vai pro jogo. Parece que sim, parece que vai estrear hoje. O Fabrício Bruno vem jogando na sequência, né? Tem ali um desgaste. Rafa, Flamengo e Palestino. A gente pode falar desse jogo, expectativa, o que você estudou no time do Palestino, onde o Flamengo possa ter problema. Tá contigo, irmão, fica à vontade. Subiu o like, hein? Casta, seguinte, eu acho que, assim, a minha única preocupação só é que a torcida do Flamengo anda num nível de exigência tão absurdo que se não for 4x5x0, a turma vai ficar dando xilique na rede social. Isso é a única coisa que me preocupa. Fora isso, não é porque perde de 4x0 do Bolívar em casa que vai perder de 5x6 do Flamengo aqui no Maracanã. Futebol não é assim, né, cara? Futebol não é receita de bolo. Então, ah, então os caras perderam de 4x0 do Bolívar lá semana passada, então o Flamengo tem que golear. Não é assim que funciona, né? É óbvio, é óbvio que o Palestino é o time mais fraco do grupo. Isso é óbvio. Veio do pote 4, veio da pré, foi o quarto colocado no campeonato chileno do ano passado. Então, isso é óbvio. É óbvio que o Flamengo é muito melhor que o Palestino. Agora, o 4x0 da semana passada contra o Bolívar não é o habitual do Palestino. Não é o que o Palestino está acostumado a acontecer no dia a dia do Palestino. Por que eu estou falando isso? O Palestino tem a melhor defesa do campeonato chileno. O time só sofreu dois gols. Eu estou querendo dizer que o Palestino, antes que alguém entre em pânico aí no chat, que o Palestino é o Real Madrid da América do Sul. Não. Mas o time, no campeonato local, só sofreu dois gols. Então, a pancada que sofreu quarta-feira passada lá contra o Bolívar não é o que acontece habitualmente com o time. O jogo lá no Chile semana passada foi muito condicionado, especialmente por uma grande fragilidade que o Palestino tem, que é a bola aérea. A bola aérea defensiva do Palestino é muito, muito fraca. Então, o primeiro lance, o lance do pênalti. É uma bola na área, o Palestino perde a disputa, a bola sobra para o atacante do Bolívar, o zagueiro do Palestino tem que fazer o pênalti. Pênalti 1x0, Bolívar. Segundo gol, falta lateral, bate na área, cabeçada de novo a defesa do Bolívar, do Palestino. cochilando na bola aérea, na bola pelo alto, 2x0, Bolívar. Só aí já estava 2x0, Camargo. Aí, no segundo tempo, os caras fazem mais um pênalti. E aí o jogo estava 3x0 já, com dois pênaltis e uma bola parada. Então, assim, vamos devagar. O Flamengo tem tudo para ganhar sem passar perrengue? Tem. Mas vamos pensar primeiro em ganhar o jogo? Fazer um, depois fazer o segundo, depois fazer o terceiro, depois... Porque se já for pensar lá na frente em fazer 4x5, não é assim que funciona. Então, tem algumas vulnerabilidades do time. Essa questão da bola aérea defensiva é muito abaixo, muito abaixo. O time é o segundo time que mais perde duela aérea no Campeonato Chileno. Apesar de ser o quarto lugar no Campeonato, apesar de só ter sofrido dois gols no Campeonato, é o segundo time que mais perde duela aérea. Duela aérea defensiva do Palestina é bem abaixo. O Flamengo tem alguns bons cabeceadores ali. O Flamengo trabalha bem essa bola jogada na área. Não é para jogar bola na área de qualquer jeito. Eu não estou falando para o time poderoso do Flamengo, com o elenco que tem, com a capacidade técnica que tem, ficar jogando bola na área. Não estou falando isso. Acontece que o Flamengo tem uma bola muito bem trabalhada de jogar bola na área, de jogar bola para fazer o passo para frente, depois para trás, trabalhar, mexer essa última linha do adversário. Só a gente vê o jogo contra o Fluminense, o gol de Cebolinha. Antes o Pedro já tinha perdido no gol, exatamente na mesma situação. O Flamengo sabe o que fazer, trabalhar essa bola. Então, é uma situação que o Flamengo pode tirar proveito. Mexer bem a bola, mexer a bola rápido, já que os caras vão estar com o bumbum sentado lá atrás. Tem que trabalhar essa bola rápido, porque o Flamengo não tem trabalhado nos últimos jogos, é bem verdade, para poder fazer os caras se mexerem, gerar espaço, liberar espaço, para poder o Flamengo achar os espaços, achar as vantagens e parar dentro da rede lá do palestino. Rafa, tu acha que hoje o palestino pode vir com uma linha de 5? Alguns jogos fora de casa, eles já chegaram a colocar linha de 5, até para tirar os extremos ali, para poder esticar a última linha. Você acha que eles podem vir com uma linha de 5? Pode ser, pode ser. Não é realmente o mais habitual, né? Mas, de repente, jogando fora de casa, eu não sei como é que eles vão fazer isso, né? Se eles vão tirar um dos extremos, enfim, não saberia te dizer qual seria a mudança. Porque eles jogam, de fato, numa espécie de 4-3-3, né? Aí, de repente, pode baixar. Esses extremos podem se revezar, fazendo uma linha de 5, onde tiver a bola, né? Onde está a bola, o extremo está bem baixo ali. fazendo uma linha de 5, né? Rodou do outro lado, outro extremo baixo, para fazer uma linha de 5, onde está a bola. Pode ser, pode ser. E se você tivesse que destacar um ponto positivo, né, desse time onde o Flamengo tem que tomar cuidado, o que você destacaria? Eles têm uma bola, uma bola longa no centroavante, interessante. É o Sosa, né? Deixa eu confirmar aqui. Sosa. Sosa, Gonçalo Sosa, né? É interessante essa jogada de bola longa que eles fazem, que dá para ver que é bem treinada. Que pese o fato da bola, da primeira bola, primeira e segunda bola defensiva, né? Bola, a duela é defensiva, isso é muito ruim. O duelo é ofensivo, até que é bem eficiente. Especialmente nessa bola que vai no Sosa, ele é forte para essa bola, tem um bom tempo de bola. E aí ele escora para trás e os dois pontas fazem um movimento de diagonal aqui por trás dele para ganhar essa segunda bola. Então, a primeira e a segunda bola ofensivas do do Palestino são interessantes. O Flamengo tem que estar muito ligado nessa primeira, nessa segunda bola para poder amassar mesmo, para poder deixar os caras sem volume. Quanto mais primeira bola, quanto mais segunda bola o Flamengo ganhar, mais o Flamengo vai tirando o volume de jogo dos caras. É importante até o Léo Ortiz estrear hoje, porque ele é muito bom. ele é até melhor do que o Fabrício nessa bola aérea, mesmo sendo mais baixo, ele antecipa mais essa bola aérea, ele consegue antecipar mais. Então, a gente pode ver o Flamengo até mais dominante hoje por conta disso, por conta da presença do Léo, que antecipa mais, consegue ganhar mais esses duelos aéreos. E aí o Flamengo mantém a posse de bola no campo de ataque, sem precisar correr para trás. Então, tem que ficar ligado nessa primeira, nessa segunda bola que é interessante, e também é um time que finaliza muito, é um dos times que mais finaliza lá no Campeonato Chileno, tem três gols de fora da área lá no Campeonato Chileno, então tem bons finalizadores. Então, assim, ficar ligado em tentar bloquear, não deixar ficar batendo muito confortável, com muito tempo para ajeitar o corpo para bater, porque os caras chutam bem o carrasco, o ponta pela direita, quando traz aqui para o meio bate bem, o próprio Torça bate bem também, então, fica ligado nessa finalização de mera distância dos caras também, que é boa. Deixa eu só, antes de eu falar aqui um pouquinho desse jogo, galera, só para vocês subirem o like, deixa eu responder aqui o meu amigo Evanildo, deixa eu ver se é esse nome mesmo, que ele colocou assim, ó, não vai me levar mal, ok? Gosto muito do seu trabalho, mas eu acompanho os outros canais, você saia nas imagens e parecia que estava perdidaço, não, Evanildo, de maneira nenhuma, como é que eu estava perdidaço, é uma coisa que eu faço sempre, mas muito pelo contrário, o que eu queria, Evanildo, era pegar exclusivas, então, tentar buscar, né, alguns ali, que não estavam, como por exemplo, eu consegui falar com Pedro, coisa que quase ninguém conseguiu, eu consegui falar com Ayrton, quase ninguém conseguiu, né, eu falei com o Matheus, praticamente ali uma exclusivaça com o Matheus, tanto que está aí, o pessoal compartilhou para caramba, falei com o Bruno Spindle, também exclusiva, só tinha eu e ele, na Muvuca tinha ali o Tite, o Tite a gente teve que falar, porque o Tite não tinha como, né, conseguir pegar ele sozinho ali para poder falar, Marco Braz é a mesma coisa, então, na verdade, Evanildo, o que eu estava buscando era sempre tentar, né, pegar algumas exclusivas, e pode ver que a maioria, o Vitor Hugo, minha foi exclusiva, então, Bruno Henrique, minha também, foi exclusiva, só eu e ele, então, se você reparar, a maioria das vezes que eu fiz pergunta foi só eu, e a pessoa era isso que eu estava, né, buscando, e não que eu estava perdido, que eu não estava ali na maioria, não, não foi isso, tá, Evanildo, mas obrigado aí pelo toque aí, foi até, se tivesse só uma ou duas pessoas, tem que ir lá na Muvuca, lá e conseguir, mas como tinha muita gente no campo, diversificadas pessoas, eu fui buscar, né, sempre uma exclusiva aí, tá, espero que o amigo tenha entendido aí, qual foi o nosso objetivo lá, o Rafa, essa questão do palestino, né, muita gente fala que joga melhor fora de casa do que em casa, né, porque eles têm uma defesa fraca, mas quando joga fora de casa, eles conseguem jogar com todo o jogador atrás da linha da bola, né, então consegue se fechar melhor, mas, toda essa bola longa que você falou, isso é para o Flamengo aí, ter antecipação lá dos seus zagueiros, ser um time compacto, ter as linhas próximas, e eu acho que fundamental no jogo de hoje, a pressão pós-perda, né, tem que, né, funcionar bastante, porque aí sim, aí o Flamengo consegue esmagar, consegue pressionar, consegue jogar no campo, né, do Palestino o tempo todo, né, Rafa? Os defensores, de uma forma geral, do Palestino, qualidade técnica bem abaixo, bem abaixo, assim, então, aquele famoso, se apertar, eles acusam, né, se apertar, entrega, entrega, então, assim, a saída de bola do Palestino é bem falha, bem falha, tá, até por isso que eles usam muito esse recurso da bola longa lá no centroavante, para ele ganhar lá, construindo aqui, por baixo, é bem complicado, então, assim, como o Flamengo tem, em uma das suas principais fortalezas, o bloco alto, a pressão pós-perda, essa agressividade da marcação, né, isso quando está afim de fazer, né, a gente viu os últimos partidos, o Flamengo um pouquinho abaixo em relação a isso, mas, é, acho que hoje esse bloco alto volta com tudo, a pressão pós-perda volta com tudo, o Flamengo vai entrar hoje com fome, e acho que, acho que tem muita chance também do Flamengo ganhar o jogo aí, nessa subida de bloco, nessa pressão pós-perda, nessa roubada de bola, já próximo do gol do Palestino, para já marcar, e, enfim, já faz o primeiro, e aí já, tudo já começa a ficar mais tranquilo, acho que hoje o Tite não vai abrir mão de continuar marcando forte, ir no bloco alto, depois de fazer o primeiro gol, acho que ele não vai abrir mão hoje, hoje é uma partida diferente, é um outro contexto, então, acho que é meio que por aí. O fato hoje de você precisa fazer um bom placar, porque galera, olha só, a galera está colocando ali 4, 6 a 0, para você construir um placar desse, você tem que fazer primeiro o primeiro gol, o segundo, muda das vezes, acaba o primeiro tempo 1 a 0, a torcida reclama, vai no segundo tempo, faz mais 5, acaba 6, futebol, é assim, a galera, só que a gente tem que entender, o que a gente passa aqui, é o seguinte, eu também acho que o Flamengo vai vencer, e vai vencer fácil hoje o jogo, eu também acho, só que eu tenho que passar para vocês, e o Rafa também, que a gente que trabalha com isso, é de mostrar que existe um Flamengo que é muito mais forte, isso ninguém discute, mas existe um adversário do outro lado, que vai tentar no mínimo neutralizar as forças do Flamengo, então, já que ele sabe assim, pô, nunca o cara te fala assim, ah, não dá para ganhar, futebol, já se viu várias exemplas, mas o cara vem respeitando o Flamengo, entende, o que eu preciso fazer, ah, eu vou tirar a linha de 5, para poder não deixar o Cebolinha lá o tempo todo, no 1 para 1, diminuir o espaço dele, ah, eu vou botar um reforço no meio de campo, porque no meio de campo do Flamengo, é fantástico, é onde Dela Cruz e Arrascaeta criam situações, ah, eu vou tentar, então, o adversário, ele vai tentar ao máximo, neutralizar, né, o Flamengo, agora, isso não quer dizer que o Flamengo vai jogar contra ninguém, então, o Flamengo vai atacar, o Flamengo vai construir, o Flamengo precisa fazer o placar, mas tem que ter os seus cuidados, para não tomar num contra-ataque, por exemplo, porque o time, por mais que seja ruim, porra, correr, os caras sabem, né, irmão, então, numa bola dessa que corre aí, você pode tomar um gol de contra-ataque, então, não é assim, galera, a gente tem que analisar, né, o futebol aqui, para poder passar para vocês, como as coisas vão acontecer, né, e o Oscar está botando, para com essa desculpa de adversário do outro lado, essa desculpa de perdedor, essa desculpa de quem, para você, que não entende porra nenhuma de futebol, Oscar, porque se tu entendesse alguma coisa de futebol, tu sabe que tem, então, não precisa ter jogo, porra, pega e dá o título para o Flamengo, porque o Flamengo é melhor que todo mundo, tem que ganhar todo mundo, né, se o Flamengo perder, eu vou falar que foi culpa do Oscar, que não estudou o adversário, né, e o Oscar ainda está fazendo uma conta errada aí, ele está no chat aí, fazendo a conta errada, falando que se o Flamengo não golear hoje, não pode ser primeiro, Oscar, quando o Flamengo jogar com o Bolívar, se o Flamengo empatar com o Bolívar lá na Bolívia, não precisa nem ganhar, se ele empatar com o Bolívar na Bolívia, quando o Flamengo jogar com o Bolívar no Maracanã, se o Flamengo faz dois no Bolívar, ele tira dois do Bolívar, no mesmo jogo, campeão, o Flamengo faz dois, aumenta em dois do seu saldo, e tira dois do Bolívar, já tirou os quatro da primeira rodada, tá? Então, só para a gente deixar essa conta bem clara, porque tem uma galera que está desesperada com o senhor do saldo de gols, cara, a galera está em pânico, o senhor do saldo de gols, cara, se o Flamengo empatar com o Bolívar, se o Flamengo empatar com o Bolívar na Bolívia, na Bolívia, e ganhar de dois a zero do Bolívar no Maracanã, o Flamengo ganha dois gols de saldo a mais, e tira dois do Bolívar, gente, no mesmo jogo, quando você enfrenta o seu adversário, quando você bota dois nele, você tira dois dele também, então os quatro gols a mais do Bolívar, que ele tem nesse momento, só aí já acabaram, então, vamos pensar um pouquinho além, porque senão a gente fica aqui, cara, sacou? Sabe? Entrando num pânico desnecessário. Ainda tem a questão do Bolívar jogar contra o Milionários, dois jogos, né, e de volta. Se o Bolívar, né, tropeça ali um desses dois jogos também, você já não precisa de saldo de gols, então, assim, o fato de, você tem que jogar. Se tiver chance de golear, golei, faça gol. Isso sim, eu defendo essa questão. Repito, para você fazer cinco, você tem que fazer primeiro, primeiro, segundo, terceiro, né, não é assim que funciona o futebol, né, galera? Não é igual o basquete, fazer uma série de três pontos, já está 3x0. Não, no futebol é um de cada vez, né, tem que falar isso para a galera, né? É, não, e é tipo assim, cara, está na primeira rodada, quer dizer, vai começar agora a segunda, né, então, não dá para fazer conta de saldo de gol ainda, gente, pelo amor de Deus, cara, sacou? Não dá para fazer esse tipo de conta ainda, entrar em pânico, falar que o Flamengo tem que golear de qualquer jeito, porque senão não vai passar em primeiro, não está na hora de pensar nisso ainda, não está na hora de pensar nisso ainda. Agora, é muito provável, eu acho muito provável, que o Flamengo ganhe hoje, de forma tranquila. Agora, se vai ser dois, três, se vai ser dois, três, quatro, aí eu já não sei, futebol não é receita de bolo, cara, né, como você bem falou, cara, pega e dá o título para o Flamengo, o Flamengo tem um elenco mais caro, tem um jogador de mais qualidade, dá o título logo para o Flamengo que precisa jogar, não é assim que funciona o futebol, né? É, não, o Thiago, respondendo o Thiago aí, não, a questão do Bolívar, o Bolívar se reforçou, o Bolívar, ele é um time também do City, do Grupo City, né, também não é nada de excepcional, porque nem todo jogador quer ir para o Bolívar jogar na altitude, não é, não é isso, só que eles têm a altitude a seu favor, então o Bolívar, ele é muito forte, né, jogando na altitude, a altitude de 3.600 metros, galera, não é, não é uma parada por fácil, não, o Palmeiras ano passado meteu o time em reserva lá e perdeu para o Bolívar, lá, depois no jogo de volta meteu 4, só que acontece, esse Bolívar desse ano, ele estreou contra o Palestino, e aí, como o Rafa explicou muito bem aqui, o jogo do Palestino, teve, né, também algumas nuances ali, algumas situações que fogem do contexto, fazem dois gols, né, de bola aérea, tem uma expulsão ainda no primeiro tempo, que facilita muitas coisas no segundo tempo para o Bolívar, então, na verdade, o Bolívar conseguiu fazer 4, poderia ter feito mais, tá, Rafa, eu vi o segundo tempo ali, os caras entraram as duas ou três vezes, cara a cara, né, com o goleiro do Palestino, e perderam o gol, foi um passeio, foi um passeio, mas de um Palestino que tentou sair para o jogo, ficava todo escancarado, tem uma defesa fraca, e ainda ficou com um jogador a menos, e mesmo quando estava com um jogador a menos, ele tentou sair para o jogo, e aí tomou 4, e poderia tomar mais, hoje, o Palestino vai vir aqui e vai se fechar, então não vai ter aquela mesma facilidade, se o Flamengo faz um gol logo de cara, o jogo fica mais fácil, mas é diferente, os caras não vão vir no Maracanã para sair para o jogo, se vir é ótimo, a gente sai do Maracanã hoje, e os caras vão sair com mais um saco de gols, então, por exemplo, reparem na postura que o Palestino vai ter hoje, reparem na postura que o Palestino vai ter, no jogo de volta lá no Chile, contra o próprio Flamengo, né, Rafa? É, exatamente, cada partida tem um contexto, hoje o Palestino jogando fora de casa, vai estar bem mais protegido, e eu acho que eles arrearam muito o pneu lá, quando eles tomaram o segundo gol, tomou um gol de pênis, tomou um gol de bola parada, já o mental foi para o espaço, parece que o time não é muito... muito forte mentalmente também, então, aí também se lançaram para o ataque, como você falou, de forma meio maluca, meio desordenada também, e aí isso acaba determinando muito, mas é isso, cara, futebol é... cada jogo é uma história, cara, ninguém ganha antes, agora, volto a dizer, o Flamengo tem tudo para ganhar, muito confortável, o Flamengo é muito melhor que o Palestino, né, não tem comparação, o Palestino é o time mais fraco do grupo, até porque vem do pote 4, porque vem da pré, então isso é óbvio, né? Eu vi um bom exemplo aqui, Rafa, que eu sempre passo para a galera aqui, para a galera entender, o Flamengo ganhou do Grêmio de 5x0 naquela Libertadores 2019 no Maracanã, se você não sabe o placar e você analisa os dois jogos, você fala que foi 5x0 o primeiro jogo lá no Sul, porque no primeiro jogo, o Flamengo amassa o Grêmio, atropela o Grêmio, o Grêmio não vê a bola, o jogo foi 1x1, porque o Flamengo teve dois gols, ou três gols anulados, né, por ali milímetros, né, por situações, perdeu o gol, foi um massacre lá, o jogo de volta, o Grêmio poderia ter feito 1x0, né, aquela bola que o Maico perde, né, na pequena área ali, aí o jogo fica ali, meio e tal, o Bruno Henrique faz o gol, no segundo tempo tem dois gols de cabeça lá, pum, o Flamengo faz 5x0, mas a forma avassaladora do Flamengo foi no primeiro jogo, lá no Sul, e acabou o jogo 1x1, para você ver como é que no futebol não tem muita lógica nessa questão aí de placar, ou de situações, é aproveitar as chances que tem e botar a bola dentro da casinha, né, Rafa? Não, e essa é a mágica do jogo, né, a gente ama esse jogo por causa disso, né, exatamente por causa disso, porque você pode ter um, ele é muito, ele é complexo, ele não é, ele não é óbvio, se fosse óbvio, pô, não teria graça, cara, sabe, então, essa é a graça do futebol, você pode fazer um partidaço, às vezes não conseguir ganhar um jogo, você pode fazer uma partida mais ou menos, uma partida nota 8, e ganhar de 5x0, e fazer uma partida nota 9, e empatar de 1x1, né, enfim, acontece, futebol é isso, a graça é essa do futebol, cara, a graça é essa do futebol, é, a turma tá, a turma lá no chat, que no chat tá, tá conectando o Oscar, coitado do Oscar, agora já tá sendo massacrado pela turma aí, mas é isso, cara, tem uma galera que tá presa mesmo em 2019, concordo aí com a turma que falou que, que o amigo tá preso em 2019, tem uma galera que não consegue mais curtir, tem uma galera que não consegue mais curtir, cara, o time, nunca consegue aproveitar, desfrutar, porque tá sempre querendo que o Flamengo ganhe todos os jogos, amassando, destruindo todo mundo, ganhando de 4x5, aí não consegue desfrutar, o que é pra ser um lazer, o que é pra ser um negócio legal, saudável, pra curtir, os caras não conseguem mais, os caras estão sempre putos da vida, lamento, paciência, eu curto, eu curto o caramba. Mas eu também, eu também tô nessa aí, o Flávio, você botou também, disseram que é goleiro Olímpico, pois é, eu só faço, o Oscar não é Flamengo não, o Oscar deve ser Fluminense, deve tá aí no chat aí, né, só, só falando essa situação aí, mas eu concordo contigo, Rafa, acho que a nossa torcida, ela, ela parou de curtir, né, assim, o momento, né, hoje você vai jogar na altitude, se você consegue um empate na altitude, seria bom resultado, mas não, você vai lá, foi uma tragédia, né, o jogo, claro, que você quando fica com um a mais, e ganhando o jogo de um a zero, ali o Flamengo, desculpe aí as mulheres no chat ali, mas uma expressão, cabaçou, né, e tomou o gol, tomou o gol, numa forçada de bola do Rossi, que o Pulgar domina errado, né, e depois o Pulgar na altitude, tem uma decisão errada, que é dar o carrinho, mas ali tomou um gol de bobeira, de bobeira, mas se você pegar o restante do jogo, o Milionários não fez o gol, que não, Deus não quis, irmão, porque teve uma bola do Catano, Catano, porque passou a gente a trave de uma cabeçada no segundo pau, teve a do Castro, que mesmo que a bola bateu na trave, né, teve algumas situações, e aí nós estamos falando de altitude, eu fui fazer um levantamento aqui, Rafa, depois desse jogo do Milionários, o Flamengo tem mais derrotas, do que o jogo positivo, saldo positivo na altitude, né, eu tentei, é que eu estou sem tempo, eu queria fazer isso dos outros times também, só de 19 para cá, não vou muito longe não, eu queria ver como é que também os outros times, porque até na altitude agora tem obrigação de ganhar, os caras não entendem que é difícil realmente de jogar lá, não estou falando também que, ah, não, vai lá e vai perder, não, vai lá para tentar ganhar, mas consegue um empate lá, será que esse empate é tão ruim assim? Porra, sabe, eu acho que a torcida do Flamengo está assim, eu vejo no Maracanã lá, né, é, alguém, por exemplo, Domingo, Rafa, eu estava falando lá, o jogo foi feio, Flamengo 9, Iguaçu, alguém esperava do Flamengo avassalador, eu não esperava, o jogo hoje, claro que o Flamengo ia se poupar, fica bem claro isso, galera, isso é bem claro no futebol de hoje, aí você vê, o Grêmio botou o time em reserva, dois jogos na Libertadores, tomou fumo, aí o Palmeiras vai mexer no time, hoje de novo para poder jogar, o Flamengo não, está tentando, o Tito está tentando botar, né, e o Matheus falou para mim, jogo a jogo, então acho que a galera tem que, ter um pouco de noção disso também, né, Rafa? Eu tinha esse levantamento aqui, cara, eu fiz um vídeo no dia seguinte, falando, no dia, no dia seguinte não, dois dias depois, falando um pouquinho sobre isso, mas eu não estou achando esse, esse levantamento aqui agora não, não sei até que eu guardei isso aqui não, nesse momento aqui, eu não vou te lembrar, mas assim, é, de 18 para cá, o que eu me lembro de cabeça, né, de 18 para cá, foram só duas vitórias na altitude, então, todos os times são ruins do Flamengo, de 18 para cá, é, e outra, o jogo que, teve dois jogos na altitude, que ganhou, contra o, em 19, contra aquele time fracção, o José, o Diego Alves foi o melhor em campo, disparado, pegou até pensamento, era o time do Abel ainda, não era o time do JJ, e a outra vitória na altitude, de 18 para cá, foi aquele dia da LDU, o Flamengo faz o primeiro tempo de Almanac, lá em Quito, time do Rogério Senne, ganha de 2 a 0 o primeiro tempo, no segundo tempo, a galera abre o bico, a LDU começa a jogar um jogo de mais força, de bola na área, de posição física, como fez um pouco o Milionários, na terça passada, empata o jogo, e o Flamengo consegue, achar um pênalti ali, e ganha de 3 a 2, então, nunca é fácil na altitude, por que que esse ano tinha que ser, por que que esse ano, especialmente, tinha que ser, as pessoas, as pessoas perderam a capacidade, um pouco, de analisar os contextos, de entender, que historicamente, não é só o Flamengo não, todos os times do Brasil, tem dificuldade, cara, no mesmo dia que o Flamengo, empatou lá com o Milionários, o The Strongest, postou uma foto, eu tenho essa foto aqui, eu não vou subir aqui na tela, porque não precisa, mas, nas últimas 9 partidas, do The Strongest na Bolívia, jogando contra Brasileiro, não perdeu nenhuma, são 1, 2, 2 empates, e 7 vitórias, será que o The Strongest, é um rolo compressor, o melhor time do mundo, ou será que é a altitude, que ajuda os caras, então, se a gente não souber, analisar minimamente, entender um pouquinho, do que é o contexto, a gente fica nessa onda aí, cara, de não conseguir, de achar que empatar na altitude, é uma tragédia, não é uma tragédia, cara, o Tite errou, errou, o Tite errou, o Tite não foi bem, no jogo contra o Milionários, o Pulgar errou, errou, como você bem falou, aquele bote ali, aquele carrinho ali, desnecessário, o Tite cometeu os erros dele, o Flamengo jogando muita bola longa no segundo tempo, querendo fazer um jogo de distâncias grandes, de passe, quando era para jogar mais curto, então, é óbvio que teve falhas do Tite, dos jogadores, como por exemplo, o Pulgar, mas, e olhando para o contexto, de fato, você está com um a mais, se não conseguir ganhar o jogo, se tomar um gol, é chatíssimo, é chatíssimo, mas olhando para o contexto também, do primeiro tempo, como você bem falou, Castro, o empate está, acabou sendo de ótimo tamanho. Mas o Tite fez as cinco substituições lá, Coringa, não fez não? Tite não fez cinco substituições não contra o Milionários? Quatro. Fez quatro? Fez quatro? Poderia ter feito cinco, ele botou, botou quem? Luiz Araújo, o Alan, botou o Garoto lá, e botou o Ayrton, quatro, é, poderia ter feito mais uma, poderia ter feito mais uma ali, um Vitor Hugo. Botou o Luiz Araújo de forma, para mim, errada, não precisava, não precisava. Sabe o que eu entendi ali? Eu entendi que eu acho que, quando ele bota o Bruno Henrique para centroavante, o que ele pensou ali? Estou com a zero, os caras estão com a menos, jogando em casa, na altitude, meu time está mais cansado, eles vão vir para cima, e vão dar campo, para eu contra-atacar e matar o jogo. Só que os caras não subiram, os caras não subiram, a bola ficou no pé do Flamengo, teve um momento, teve um momento que a bola ficou com o Fabrício Bruno, até cortaram essa coisa, o Fabrício Bruno ficou quase parado com a bola, ficou parado, foi andando um pouquinho, parado, os caras não subiam. Então, na verdade, os caras, os caras, o Flamengo recuou, mentira, teve gente que veio aqui falar isso, o Flamengo recuou, não recuou em nenhum momento, cara, como é que recuou, os caras não subiram, tanto que, os caras tentaram um ataque num contra-ataque, e o gol foi uma bola errada que também que eles roubaram a bola e contra-atacaram. Só que a galera escuta alguém falando alguma besteira dessa daí e aí vocês caem nessa aí, de que o Flamengo recuou, o Flamengo não recuou em nenhum momento. Não, pelo contrário, acelerou demais o jogo, eu queria que o Flamengo tivesse tocado mais a bola, o Flamengo tinha que ter trabalhado essa bola com mais calma, justamente para não se cansar, mais do que já estava cansado. A verdade é essa. É isso. Léo Ortiz, né, é, pô, peraí, o Caxias desceu o pau no Senna e agora tem gente que acha que ele está passando pano, peraí, não entendi, Thiago. Não, mas a minha parada com o Senna não foi nesse jogo da altitude, né, esse jogo de altitude é muito pelo contrário, né, ele vai muito bem, só que eu lembro no pré-jogo desse jogo que eu falei assim, cara, me preocupa, é o João Gomes, porque o João Gomes, ele não sabe muito dosar, não, ele vai, porra e tal, não deu outra, partidaça no primeiro tempo, domina o meio campo, Flamengo faz até aquele golaço com o Bruno Henrique, né, cara, de letra do Diego, letra do sei da onde, porra, irmão, e aí no segundo tempo, no intervalo ele pede para sair, ele não volta para o segundo tempo, aí eu cheguei aqui no, no, no jogo, falei, tá vendo aí a minha preocupação aí com, com, com o João Gomes, é isso, eu até já falei isso, era até um corte lá no Zona, lá, e não foi bem o que eu falei na, no corte, tá diferente do que eu falei no vídeo, né, no título, mas eu falei o seguinte, eu coloco o time titular contra o São Paulo, coloco o time titular, né, contra o Palmeiras, ou aquele que, que pode ser titular, né, se tiver alguém com problema, e contra o Bolívar, a minha escalação, o, 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 Rafa, são os 11 melhores para aquele jogo, é isso, por exemplo, é, se o, Vitor Hugo, vai bem na altitude, ele vai ser escalado, se o, estou dando exemplo, tá, galera, só exemplo, não sei, isso aí é a preparação física, lá, fisiologia, parte médica, todo mundo que vai ter esses números, eu escalo do 1 ao 11, do goleiro ao ponto esquerda, aqueles que tem mais resistência na altitude, então, por exemplo, Bruno Henrique, vai jogar, tem boa, sempre vai bem na altitude, então, eu escalaria um time assim, eu não escalaria o time assim, ah, os 11 titulares, todo mundo conhece, ou, ou, não, eu colocaria os 11 que vão bem na altitude, esse seria meu time contra o Bolívar, o, 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 e, e, de novo, né, cara, não ficar forçando um jogo de bola longa, de você botar os caras para correr, porque tem isso também, a questão não é só querer correr, é a bola que corre muito, o ar resiste muito menos, você vai fazer passe longo, você vai errar, cara, você tem que botar a bola no chão, jogar curto, cara, porque a chance de você errar esse passe é muito menor, por isso que o Flamengo não devia ter feito esse jogo de bola longa, na reta final do jogo, o Flamengo tentou jogar um jogo de passe longo, de distância grande, de maneira muito errada, na minha visão, né, jogo curto, porque se você faz o passe longo, o ar resiste pouco, a bola, você vai errar, os caras não estão acostumados, se em 2.600 já é ruim, você imagina em 3.600, então, é muito importante, daqui a duas semanas, lá na Bolívia, o Flamengo, não cair nessa onda de querer fazer bola longa, pelo amor de Jesus Cristo, cara. Isso, o Balu não entendeu ali, a gente está falando do jogo da altitude, estamos falando de hoje não, hoje para mim, o jogo é 4x0 Flamengo, estou nem um pouco preocupado com o jogo de hoje, a gente está falando do jogo da altitude, cara, a galera, você desculpa se quando vocês chegaram aqui, acharam quem chegou agora, né, achou que, que a gente estava falando do jogo de hoje, nós falamos do jogo de hoje, e cara, e quando a gente fala, de novo aqui para a galera que chegou agora, quando a gente fala, tá, de, 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 ah, tem que tomar cuidado com isso, ah, isso aqui, ó, não quer dizer que é por causa disso, que o Flamengo não vai ganhar ou não vai golear, quando a gente fala isso, é por quê? Porque a gente trabalha com análise, e o Rafa, um excelente analista, analisou lá e viu alguns pontos positivos no time do, 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 do palestino, mas nem sempre eles conseguem executar, porque tem outro time, o Flamengo que não deixa isso acontecer, é isso que a gente está passando para vocês, quando a gente fala de alguma coisa, então é o seguinte, se o Flamengo tem ganho de todo mundo, Rafa, a partir de hoje a gente chega aqui e fala assim, não, o São Paulo é fraco, São Paulo não tem nada, aí se tomar o gol, vocês falam assim, ah, vocês falaram que não tinha nada, ué, vocês falaram que só porque o Flamengo é melhor que o Flamengo é ganhar, então não precisa analisar mais nada, sabe, Rafa, é, analisar o adversário, como o adversário joga, não quer dizer que ele vai conseguir encaixar aquele modelo de jogo, de jogo todos os jogos, não tem isso, para isso existe variação, para isso existe quando o adversário te tira da zona de conforto, da tua zona de conforto, então é só isso que, que, que a galera tem que entender, alguns, né, nós não estamos aqui falando que o Palestino vai ganhar o Flamengo no Maracanã hoje, eu estou falando que pode alguma coisa ter que marcar o Palestino, alguma condicional, o cara lá, o centroavante dele sai muito, desgarra muito da última linha, vem no entrelinhos, então o Flamengo tem que estar bem compacto, para ganhar a segunda bola, é só isso, galera, é Rafa, é difícil, é difícil, galera, vou botar o link do Rafa aí no chat, pode falar Rafa, vou botar o link aí, do Rafa aí no chat, para vocês se inscreverem lá, né, no canal do meu amigo Rafa, falando de tática, tá, que faz um trabalho maravilhoso, Rafa já sabe que ele pode vir aqui quando ele quiser, o link está aí, ó, no chat aí, Fala aí, Rafa. Não, é isso, é isso, cara, analisar a partida de futebol, é isso, é olhar vulnerabilidades, fragilidades, qualidades e defeitos do adversário, nenhum time de futebol é 100% bom, nem o City, nem o Real, nem o Liverpool, nem o Bayern, nem ninguém, toda equipe tem alguma vulnerabilidade, se todos os jogos, os times fossem, perfeitos também, não saia gol, porque se a defesa é perfeita, não vai tomar gol, e nenhum jogo, e nenhum time de futebol é 100% ruim, faz nada bem. Então, a gente apontou aqui duas, duas, duas situações que o, que ao analisar, né, olhar os jogos do Palestino, a gente se debruça aqui sobre, sobre os jogos, a gente assiste, a gente vai buscar, estudar, pesquisar, a gente mostrou aqui duas, duas situações que, ao analisar as partidas, a gente vê que o Palestino faz bem, e que o Flamengo, para jogar o risco, que já é pequeno, para praticamente zero, é ali controlar, essa coisa que eu já falei, da primeira, da segunda bola, está de olho na finalização de mera distância, que é uma fortaleza dos caras, mas, de novo, o Flamengo tem tudo, tudo, para fazer um bom jogo, para vencer sem sustos, para conseguir a primeira vitória, na Libertadores, em 2024, para ficar menos, menos desconfortável, aí, na classificação, dentro do grupo, até porque, depois, tem um jogo, muito difícil, contra o Bolívar, lá, lá no alto da montanha, lá na Paz, que não vai ser fácil, não, esse não vai ser fácil, não, esse vai ser complicado, tem uma turma aqui, que eu estou percebendo, que fala a mesma língua, com a gente aqui, essa turma aqui, que fala a mesma língua, com a gente, é a turma que, eu convoco mais uma vez, a se inscrever lá no canal, vai lá assistir lá, os conteúdos, com certeza, vocês vão gostar, da forma como a gente aborda o futebol, da forma como a gente, fala sobre o jogo, sobre o time, do Flamengo, sempre com muita calma, eu costumo dizer o seguinte, eu castro também a mesma coisa, não é canal de torcedor, meu canal não é canal de torcedor, eu sou um analista, desempenho com formação, em análise de desempenho, tenho formação, sou o rubro negro, e analiso, os jogos do Flamengo, para quem tem interesse, para esse tipo de abordagem, ninguém é obrigado a gostar, desse tipo de abordagem, pelo amor de Deus, tem gente que não tem interesse, está tudo certo, para quem tem um pouquinho de interesse, de olhar, um olhar mais tático para o jogo, eu trago lá bastante conteúdo, sobre os jogos, tem pré-jogo, tem pós-jogo, lives, análises individuais também, de atuações dos jogadores, vou fazer um vídeo, essa semana ainda, sobre essa possível volta do Gerson, como é que vai ser essa volta do Gerson, será que ele joga na ponta, joga no meio, fica no banco, então, se inscrevam lá, porque, tem bastante conteúdo, não é não, Castro? O Rafa, para a gente fechar aqui, né, o Marçal está, está vendo, me respondeu de novo, o Marçal, o cara está falando, o Marçal, para do que é isso, cara, não é possível, cara, entendi, Marçal, ele está querendo saber se, não tem tempo, tem que ser no momento que você quer, né Marçal, não pode esperar um pouquinho não, né querido, espera só um pouquinho, que eu respondo, tá bom? Ele fala, tem muita triangulação pelo lado esquerdo, né cara, ali com o Cebola, com o Ayrton, e quando que o Flamengo vai ter pelo lado direito também, né cara, ali com o Varela, com o Luiz Araújo, né, às vezes a Rasqueda cai por ali, a verdade, cara, é que o Luiz Araújo, ele tem que melhorar um pouquinho na tomada de decisão dele, né cara, e o Varela participa, às vezes, na fase ofensiva de ultrapassagem, de chegar, mas também funciona muito como lateral construtor, né Rafa, para ter mais na liberdade, para o Ayrton do outro lado. É, o Cebola consegue se associar melhor, joga melhor espaço curto do que o próprio Luiz Araújo, então, ali fica mais potencializado o jogo ali do Cebola com o Ayrton, e o Delacruz cai muito ali mesmo, o Delacruz na base da jogada, libera esse espaço para o Ayrton atacar esse corredor, né, desde que o Delacruz assumiu essa vaga ali no meio de campo, potencializou muito o espaço do Ayrton, porque o Delacruz não briga por aquele espaço com o Ayrton, como o Gerson brigava, o Gerson tem essa coisa no jogo dele de atacar espaço, de fazer esse movimento de atacar espaço, e aí fica ele e o Ayrton às vezes brigando, né, o Delacruz não, o Delacruz fica mais na base da jogada, e o futebol do Ayrton cresceu, não foi por uma mera coincidência não, foi mais pelas características do Delacruz, que são diferentes do Gerson. Ô, Rafa, para a gente fechar aqui, ao invés de sorteio de camisa, sorteio ribotril para essa galera, pelo amor de Deus. Valeu, Luiz Otávio. Para a gente fechar aqui, que eu tenho que ir para o Maracanã ainda, Rafa, Léo Ortiz possivelmente vai estrear hoje, é expectativa aí também para a estreia do Léo Ortiz. Cara, o Flamengo vai ter um ganho, né, cara, de construção, né, de bola, né, o Léo Ortiz é um cara que constrói muito melhor que o Fabrício Bruno, né, isso também não é demérito para o Fabrício Bruno, né, porque o Léo Ortiz é muito fera, com bola no pé, com a capacidade de achar passo mais difícil, e até a própria bola longa, essa diagonal longa, né, é muito importante quando você enfrenta um time que está mais retrancado, possivelmente com linha de cinco, né, você trabalhar essa bola de diagonal longa, né, você faz o bloco do adversário andar, você obriga os caras a se deslocarem, né, vai cansando os caras, é uma forma interessante de você encontrar espaço, você trabalhar essa variação de corredor, fazer essa bola andar rápido, e o Ortiz consegue fazer essa bola bem rasante, a bola vai precisa e vai rasante, chega rápido lá no Cebola, ou em quem tiver lá do outro lado, o Ayrton, enfim, né, enfim, normalmente no Cebola, né, então ele vai dar esse ganho, cara, ele é muito fera nessa diagonal, vai fazer essa bola andar rápido, né, ele vai fazer essa bola andar rápido, e isso é importante para o contexto do jogo de hoje, é importante a bola andar rápido, e o Ortiz faz a bola andar rápido, ele vai contribuir muito com isso, e como eu falei lá no começo da live também, você embola defensivamente, né, ele antecipa mais que o Fabrício, você consegue antecipar mais, você consegue fazer o time amassar mais o adversário, porque você vai mantendo o adversário ali nas cordas, o tempo inteiro ali, e aí uma hora aquilo vira uma bola de neve, o adversário vai ficando mais frágil mentalmente, não consegue sair, e a torcida vem junto, a torcida começa a gritar, cantar, então, é o que eu sempre digo, vale muito mais você correr 5, 6, 7 metros para frente, do que ir 30 para trás, né, isso não é uma crítica direta ao Fabrício, mas a verdade é que vale muito mais a pena você correr, 5, 6, 7 metros para frente, antecipar, já roubar essa bola, e já está mais próximo do gol do adversário, já está no campo do adversário, do que você precisar correr lá para trás, para poder recuperar essa bola, então acho que o Ortiz vai trazer um ganho bem legal para o Flamengo hoje, que bom que ele vai estrear finalmente, estava mais do que na hora, né? É isso aí, show de bola, não sei, Clay, Clay, Clayton, não sei, não vi o que você perguntou, galera, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, eu normalmente faço live sozinho, normalmente eu fico lendo chat, debatendo com vocês, aí vocês acabam ficando mal acostumados, aí vai em canais dos outros aí que não lê vocês, vocês mandam superchat aqui, vocês não mandam, mas não tem problema, estou aqui, hoje eu estou com um convidado aqui, ao mesmo tempo, se vocês não perceberam, eu estou aqui resolvendo um monte de coisa aqui, porque tem Maracanã, tem um anúncio lá que os caras fizeram, negócio lá da assessoria do Flamengo, estou aqui falando com as pessoas, e nem estou conseguindo acompanhar muito o chat, estou acompanhando mais ou menos, então por favor, fiquem um pouquinho mais tranquilo, vocês estão muito ansiosos, será que é, porque tem jogo hoje, então assim, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, porque eu não quero mudar e não ler ninguém, a galera acha que eu tenho que ler o mesmo nome todo dia, e as outras pessoas que estão aqui, será que é só vocês que tem que ser lido, as outras pessoas não devem ser lidas, vocês só pensam no eu, nunca pensam no coletivo, então desculpa, se vocês não pensam, eu penso, então não vou ler a mesma pessoa todo dia, vou dar sempre oportunidade para outras pessoas, ou se vocês preferem que eu seja igual canal aí, que nem ler o chat nenhum, manda o superchat e acabou, se vocês quiserem também irmão, não tem problema nenhum, eu fecho o chat aqui, vou fazer minha live aqui, e aí daqui a pouco eu abro, tem o superchat e eu leio, não tem problema, é aí vocês que sabem galera, vocês que sabem, tá, que vocês estão muito ansiosos, muito nervosos, e vocês não estão nem prestando atenção, de que eu estou aqui numa correria tremenda, até o Rafa percebeu ali, que uma hora que ele fez a pergunta, parou um pouquinho, para ver se eu ia, se não ele ia continuar falando, porque eu estou aqui numa correria monstra, então não faz isso não cara, tá bom, não façam isso não, que se vocês querem ter uma live de qualidade, com todo respeito aí, pô tu junto aqui, Bruno Castanha, Rafael Rabelo, porra é super qualidade, cada um tem o seu gosto, cada um pode gostar do que quiser, mas eu entendo, e a galera aqui, eu sei que o meu público aqui, o público dele, gosta quando a gente se junta, para poder fazer uma live, e aí a galera ainda aproveitar, né, acaba, é uma minoria a LP7, é uma minoria, mas atrapalha, tá bom, Rafa, tem que partir para o Maracanã aqui, meu irmão está convidado, para participar quando quiser, tá, hoje o pessoal está meio agitado, acho que é o jogo, se o Flamengo der uma porradinha hoje, né, aí, vai perder escrito, se ler quando quiser, ou Luz Rezende, não tem problema nenhum, a pessoa tem que estar aqui escrito, não é para eu ler vocês, tem que estar aqui para saber o que eu vou passar, o que eu posso ensinar para vocês, o que meus convidados vão atrair aqui, e aí sim, ler coisas positivas, ler coisas aí interessantes, perguntas boas, questionamentos bons, é isso, Luz Rezende, que eu tenho que fazer, se esse é o problema para ganhar ou perder, vocês não perceberam até hoje, que eu estou cagando para dizer agora disso, meu canal tem 55, uma porrada, o canal com mais de 100, mentindo para caralho, eu não minto, eu chego aqui, faço o meu trabalho, estou cagando, para se eu tenho 100 ou 50 mil, eu quero qualidade no meu chat, qualidade, eu não abro mão disso, qualidade, tá, qualidade, então, meu irmão, e aqui, vai, um vem 18, irmão, igual biscoito, não tem problema nenhum, certo, quem quiser ficar inscrito aqui, para sempre estar com um bom debate, com boas qualidades, com boas informações, fique inscrito, quem não quiser, é só ir ali, tirar a inscrição, está tudo certo também, Rafa, desculpa, tá, você nunca passou por isso aqui, mas a galera está meio ansiosa aí, né, desculpa aí, por estar passando por essa situação, você está sempre, sempre bem-vindo aqui, espero que, próxima vez que você venha aqui, o povo esteja mais tranquilo, tá bom, Rafa, desculpa mais uma vez, obrigado, tá, irmão. Sempre um prazer estar aqui contigo, Casta, e a gente vai, a gente vai vencer, a gente vai, a gente é persistente, a gente vai, a gente vai aos poucos, vai conseguindo fazer a galera entender que não, que não é esse o caminho, é, tem muita gente muito infeliz com o time, por causa de um empate na altitude, cara, porque assim, se for com a campanha do Carioca, não é possível, né, acabou de bater recorde de pontuação, ser campeão invicto, sem tomar gol, bater a melhor defesa da história, dos 118 anos do campeonato do Carioca, então, cara, se você continua achando que está tudo ruim, mesmo nesse contexto de ganhar o Carioca, amassando todo mundo, e por causa de um empate na altitude, talvez o problema realmente não esteja no time, está mais em você mesmo, que não está conseguindo curtir a parada, aproveitar, tem que repensar isso, como é que você está se relacionando com o lazer, cara, é lógico que a parada é paixão, quando o cara perde o gol na cara, quando o cara perde o pênalti, quando o goleiro falha, quando o cara fica puto, futebol não é um lazer como o cinema, que você não fica puto com o cinema, a não ser que o filme seja muito ruim, é um lazer diferente, mas é um lazer, cara, é um lazer que não pode te deixar o tempo inteiro, chateado, puto, não pode, senão não é um lazer, então vamos ter isso na cabeça um pouquinho, porque senão, é o tempo inteiro passando raiva, aí não fica uma parada saudável, fica uma parada chatona, eu falo isso em quase toda live lá no meu canal, de vez em quando tem uma ovelhinha desgarrada lá também, descendo a linha lá no chat, falando um monte de coisa, eu falo, gente, não é por aí, mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegando lá, a galera vai entendendo que é para dar uma acalmada, e hoje tem Flamengo, outro Flamengo vai ganhar, e ver se a galera vai dar uma acalmada, 4x0 Flamengo hoje, 4x0, boa, boa, na minha opinião, Davi Luiz foi melhor na altitude, com o Fabrício Bruno, concordo, concordo, antecipou muito mais bola, sim, e nos duelos também ganhou a maioria, né, maioria, ou quase todos, só que tem gente que acha que o problema foi o Davi Luiz jogar, é o que eu falo, é análise rasa, né, do que realmente acontece, teve gente disputando, discutindo comigo, né, que o Davi Luiz tinha que fazer a cobertura, não, eu tinha que defender a área mesmo ali, tá, concorda Rogério, com Rogério aí, Rafa? Eu concordo, concordo, eu acho que o, eu não sei se ele foi o melhor, foi melhor na altitude que o FB, é, talvez, ele antecipa mais do que o Fabrício Bruno, não é só na altitude não, tá, na altitude, na nível de mar, muito mais, muito mais, tá, a galera tem uns ódios assim, com os caras assim, Gerson, Davi Luiz, a galera pega pra Cristo assim, eu não entendo muito bem por que não, tá, enfim, acho que ele fez certinho lá no gol também, tinha que proteger a área assim, tinha nada que cobrir, ele confiou no Pulgar, não fazer aquela besteira que ele fez, daquele carrinho maluco ali, que não é o usual do Pulgar, já devia estar cansado, mente cansada, corpo cansado, toma a decisão errada, dá aquele carrinho maluco ali, falta oxigênio no cérebro, é, mas é, toma a decisão, é óbvio, tô falando sério, é sério, é, desculpa Rafa, não te interrompi não, eu só falei, é isso aí mesmo, não, mas é isso mesmo, eu acho que o Della Cruz, o que o Davi Luiz, antecipa mais com o Fabrício, acho que o Davi Luiz não errou também no lance do gol, tinha que proteger a área assim, como o bom zagueiro que é, né, não tem nada que sair que nem um maluco pra fazer dois contra um no cara lá, naquele contexto, e, e é isso, e, e de novo, cara, assim, eu sei que tem muita gente que, que, que corneta, que desce a lenha o tempo inteiro, em Davi Luiz, em Gerson, tem sempre um escolhido da vez, e eu não concordo, não concordo que a coisa tem que funcionar assim não, o Gerson agora é o, é o, é o, é o, é o, é o mais odiado, o cara que joga aquela bola que o cara joga, o cara, pô, um craque, e a galera não gosta do cara, então, sei lá, cara, não sei, a galera tá, tá doida. Show de bola aí, eu não tô irritado não, pode ver que eu não tô irritado não, quando tá irritado a gente percebe, eu tô é cansado, tô chateado, tô, é essa aqui, né, claro que não sou um com todos, é com meia dúzia realmente, né, que, o Rafa falou lá no começo, nem sabia que isso ia acontecer, é gente que não quer curtir mais o Flamengo, né, que só quer criticar ao invés de curtir o momento, o Flamengo foi campeão invicto, carioca, invicto, invicto, não, o time principal não levou nenhum gol no campeonato, e tem gente reclamando, como se a gente fosse campeão todo ano invicto, como se a gente fosse campeão sem tomar gol todo ano, aí a galera esqueceu, tem gente que nem lembra, se eu não falasse aqui agora tem gente que nem tá lembrando, ah, o Carioca é fraco, eu também, quando perdeu pro Fluminense ano passado, ano retrasado, e aí, aí é uma vergonha, não pode perder, esse é o problema, o título hoje passou a ser assim, a obrigação, e não é assim que funciona, cara, ah, tem mais investimento, investimento não joga, investimento não joga, ano passado o Flamengo tinha mais investimentos, com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, e foi só tragédia, só tragédia, no outro ano também tinha, com o Paulo Souza, tava uma tragédia, Dorival veio e arrumou, né, a casa, então quando vocês entenderem que não é dinheiro que ganha, e sim, trabalho, né, cara, gestão, que não é também simplesmente só ter um bom treinador, é você conseguir fazer uma boa gestão de grupo, é você conseguir fazer que os caras corram, acreditem no teu trabalho e corram por você, é isso que faz, né, ganhar jogo, mas a galera não consegue entender, até hoje eu escuto essa besteira de que, com esse time do Flamengo aí, qualquer treinador joga, engraçado, não jogou com o Sampaoli, não jogou com o Vitor Pereira, não jogou com o Paulo Souza, não jogou com o Sene, foi campeão ali, né, e a galera continua achando que joga sozinho, e aí é o que eu falo, tem que aproveitar canais, como aqui o canal do Casta, como o canal do Rafa Rabelo, falando de tática, do Luiz Antônio, do Falso Nove, e do Godói, e de quem faz análise, análise, que pode até fazer um pós-jogo um pouquinho mais acalorado, mas que no outro dia vai lá, que é torcedor também, todos nós somos torcedores, mas chega no dia seguinte, a gente consegue, né, fazer uma análise mais fria, né, mais situações, eu particularmente, a galera fala assim, pô, Castega, mas por que, meu irmão, eu sou do meio do futebol, galera, eu joguei, parei de jogar, virei treinador, então é há muito tempo que eu sou, essa situação de ser torcedor, mas ser mais frio, quantas vezes eu enfrentei o Flamengo, já ganhei do Flamengo o título, jogando, né, já falei isso para vocês aqui, então assim, eu deixei de ser Flamengo, o cara disse, não, mas ali eu sou profissional, então assim, está chato, está chato, né, algumas situações aí, eu quero que a galera curta mais o momento, né, e não, e não, pode ser emocionado, não tem problema nenhum, mas quando chegar em canais assim, mais centrados como o nosso, tenta pelo menos entender, quer debater, debate com argumento, porque gerar aqui e falar assim, está passando pano para o Tite, isso não é argumento, por que eu estou passando pano para o Tite, por quê, sabe, são essas coisas assim, e isso é o mais tranquilo, tem outras coisas aqui, né, é ficar falando, acabou, sabe o que eu escutei no começo do campeonato carioca, de youtuber, tá, de youtuber grande, Flamengo largou mão do estadual, só porque começou as primeiras rodadas com o time sub-20, como todo ano começa, o, 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 aí o Flamengo não perdeu com o Mário Jorge, né, tomou um golzinho aí que o Noga feou, e o Flamengo foi campeão invicto, mas largou o carioca, aí eu fui lá, zoei agora lá, mas aí fingiu que não escutou, que não viu, é isso aí, cara, é isso que a gente está vendo, então, e quando o Cleide bota ali, eu dependo do escrito, eu dependo do escrito não, eu dependo da visualização, do escrito eu posso ter, tem uma porrada de canal com mais de cento e tantos mil inscritos que não tem o engajamento que nós temos, eu dependo da visualização, eu dependo de vocês estarem aqui com a gente assistindo o nosso conteúdo, o nosso vídeo, o do Rafa lá, o conteúdo do Rafa, é isso que a gente depende, e para isso, eu preciso ter qualidade, não quantidade, né, tem gente que fala assim, que 45 milhões é muita gente, não é? Então, só para vocês entenderem, tá bom? Então, é um desabafo? É um desabafo, não estou nervoso, não estou nada disso, eu fico um pouco decepcionado, de vir aqui, de preparar, vou trazer o Rafa aqui, de fazer uma live maneira, e tem alguns, uma minoria, que atrapalha isso, minoria, tá, não são todos, não, não leve para o coração, o Caxias está falando isso para mim, não, se você não faz isso, não é para você, porra, é só pensar, não, eu não faço isso, então não é para mim, o Caxias está falando, eu sou muito bem-vindo no canal do Castanha, até porque quem não for bem-vindo, eu bloqueio, então todos vocês que estão aqui, são bem-vindos aqui, nós não vamos concordar, e quando você coloca para mim, um argumento, que me faça pensar, me faz pensar aqui, eu posso mudar de opinião sim, não tem problema nenhum, eu não sou dono da verdade, nenhum de nós somos, não tem problema nenhum, tá bom? Quer falar alguma coisa, Rafa, para a gente fechar? Deem audiência para a gente, porque se vocês forem lá, dar audiência para essa turma, que é mensageiro do caos, eles só estão alimentando cada vez mais isso, cada vez vira um ciclo, a bola de neve, entendeu? Esses caras, eles se alimentam do caos, aí quanto mais eles alimentam o caos, mais audiência eles têm, e a coisa vai, vai, sacou? E a gente que está aqui tentando, botar um pouquinho a coisa no lugar, a cabeça no lugar, e falar das coisas, um pouquinho mais racionalmente, como o Casta falou, eu também fico puto, cara, durante o jogo, às vezes, sabe? A gente, às vezes, ainda mais a gente... Eu xingo, eu xingo, eu xingo vendo o jogo. E às vezes a gente vê alguns erros que o torcedor comum não vê, a gente que tem uma capacidade de leitura, interpretação dos fenômenos técnico-táticos do jogo de futebol, às vezes a gente vê coisas que você fala assim, caraca, o jogador está sozinho, tem uma cabeçada, está livrinho para dar uma cabeçadinha, para dar uma cabeçada, direcionar a rebatida para o companheiro dele, ele joga a bola lá para a linha lateral. Aí eu fico maluco aqui, eu falo, porra, o cara está sozinho, joga essa bola para o amiguinho. Então, às vezes a gente fica até puto com coisas que tem o torcedor comum, não fica. Então, não é que a gente não fica puto, mas a gente precisa pensar na hora de... eu, enquanto produtor de conteúdo, eu tiro a roupa de torcedor. É como eu faço. Tem gente que mantém a roupa de torcedor na hora de ligar a câmera e de falar no YouTube. Eu não, eu tiro a roupa de torcedor na hora que eu vou produzir meu conteúdo. É a forma como eu me enxergo como produtor de conteúdo. É isso que eu quero entregar como produtor de conteúdo. Quem não gosta, não tem problema. Eu sei que tem gente que gosta e vamos nessa. eu acho que é uma relação mais... Quando você conhece mais o jogo, você tem uma relação mais saudável com o jogo. Você passa a entender mais por que as coisas acontecem e aí você passa a se irritar menos. Mas, enfim, é isso, cara. Se inscreve lá no canal Falando de Tática. Teve pré-jogo lá ainda. Tem duas horas para o jogo começar. Vai lá ver o pré-jogo lá do canal Falando de Tática. Lá tem um vídeo lá. Está curtinho, está com 13 minutos. Não está muito grande, não. Vai lá. Tem lá a análise do pré-jogo de hoje. Essa semana... Amanhã vai ter pré-jogo. Sexta-feira deve ter vídeo sobre o Gerson. Vai ter vídeo sobre já a estreia do Campeonato Brasileiro. E vamos que vamos. Está aí o link no chat aí do canal do Rafa, tá? LP7, se você realmente é um bom analista de futebol, só você olhar para mim, olhar para o Robinho, que você tem a resposta. Nunca o Robinho jogou mais do que eu, né, cara? Estamos juntos, LP7. Galera, obrigado, tá? Desculpem, né? Desculpem aí alguns por terem escutado por alguns outros. Desculpa. Mas a gente estava precisando porque isso está me incomodando já tem um tempo aí, tá? Estamos juntos, galera. Beijo para todo mundo. Saudações. Amanhã a gente volta aí fazendo... Pô, os jogos... É muito tarde o jogo hoje, né? Então a gente faz amanhã um videozinho de manhã aí para falar. E amanhã... Né? Olha lá. Olha o Cleide. Eu falei que não é para todo mundo. E o cara está falando que eu estou descontando todo mundo. Aí, Cleide. Então está bom. Se você levou para o coração para você, não foi para todo mundo, né? Mas já expliquei. Tá? E sobre... E sobre... Amanhã tem podcast com o Bruno Pett, tá, galera? Amanhã, 4h30 da tarde, tem Bruno Pett lá no De Papo Podcast. Valeu? Estou esperando o Rafael Rabelo vir também. Tamo junto. Valeu, galera. Fiquem com Deus aí. Saudações.